Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica e hoje nós estamos aqui em Osasco, no condomínio Jardins do Brasil, fica no centro de Osasco, e nós acabamos de finalizar a instalação de um Penta Split. Aqui nós colocamos uma condensadora de 30 mil BTUs, um cassete de uma via 12 mil BTUs, um highwall de 18, um de 9 e mais dois de 7. Vamos dar uma olhada no equipamento. Aqui é a condensadora, ela está elevada aqui, uns 40 centímetros do chão, por quê? Para ela não ficar muito alta, para não ter problema com a estética do prédio. Na verdade, o que acontece? Foi um erro de projeto aqui da construtora. Essa parte aqui, ela deveria ser nesse vidro aqui. Por quê? Porque aí a gente consegue, na hora, quando a gente fez a infraestrutura, a gente fez a infraestrutura há uns três meses atrás e foi passado para nós que esse vidro aqui seria mudado, ia ficar essa veneziana, mas aí, na verdade, trocou do lado lá. Então, essa tubulação está passando toda aqui pelo chão e tal, o que a gente ia fazer primeiro, né, era colocar a condensadora aqui, ó, encostada no vidro, aí ia fazer o fechamento aqui e ia ter só o enclausuramento da máquina externa aqui, da condensadora. Mas, infelizmente, não foi aprovado, não deu certo, aí nós fizemos isso aqui. Então, vai ser feito o fechamento da sacada aqui, certo? Aí, nesse ponto aqui, a sacada, ela vai fechar para cá. Tem até uma marquinha aqui, aqui, ó, no chão, ó. Ela vai fechar aqui, assim, e depois vai fechar aqui para trás. Então, vai fazer o fechamento aqui, aqui e aqui. Então, a máquina externa vai ficar totalmente para fora. Aqui vai ter uma porta de acesso e a máquina externa vai ficar totalmente para fora. A gente colocou, pediu para o proprietário colocar um ralo ali, porque mesmo se o equipamento fosse ficar encostadinho aqui, precisa de um ralo. Porque bate chuva, né, a máquina externa, quando você usa ela no modo quente, ela que drena. Então, por isso que tem esse ralo. Não foi a construtora que deixou, foi a gente que pediu para o cliente colocar. Aí, o cliente assentou o piso, tudo bonitinho, e fez essa base aqui para não ter nenhum tipo de infiltração. Ficou bem legal. Rapaz, trabalha muito bem. E aqui, na sacada, nós colocamos um cassete de uma via 12.000 BTUs. Tá? Cassete de 12.000 BTUs, para mim, é o equipamento mais bonito que a LG tem. Esse e o Artcool, na verdade, né? Mas ele é muito prático, por quê? Esse equipamento precisa só de 13 centímetros de altura. Não sei se dá para ver aí, mas são 13 centímetros. Então, usa muito. E agora a LG vai lançar esse equipamento de 18.000 BTUs. Então, vai vender demais. Esse buraco aqui não foi a gente que fez, tá? Não é necessário fazer esse buraco. Esse buraco tinha uma luminária igual essa daqui. Seguiu o alinhamento aqui, ó. Tá vendo, ó? Caixinha, luminária, caixinha e luminária. Aí, como entrou o cassete aqui, então, saiu a luminária e ainda vai subir a parede de vidro aqui, né? Da sacada. Então, não tinha por que ter essa luminária aí. Vamos ver os outros equipamentos agora. Essa daqui é a evaporadora da sala. Highwall, Artcool, 18.000 BTUs. Funcionando já. E lá nos quartos... Tem o primeiro quarto. Aqui é uma evaporadora de 7.000 BTUs. Libero E. Mais uma de 7.000 BTUs. Libero E também. E na Switch Master. 9.000 BTUs. Equipamento funcionando já. Todos eles. E é isso aí. Aqui nós fizemos a infraestrutura há uns 3 meses atrás. E a gente fez toda a infraestrutura em um dia. Aí o cliente fez a obra, né? Agora tá colocando os móveis. E a gente veio pra colocar os equipamentos. Dois dias pra fazer esse trabalho. Um dia pra infraestrutura. Um dia pra instalação dos equipamentos, tá? E como eu já disse, tecnicamente é uma das configurações que a gente mais faz. Uma condensadora de 30, 12.000 na sacada, 18.000 na sala, 9.000 na Switch Master e as duas de 7.000 nos quartos menores. Essa é uma configuração básica que dá muito bem no equipamento de 30.000 BTUs. Se você tem dúvidas sobre o funcionamento da condensadora, porque se você fizer a soma aí, dá 54.000 BTUs. Essa é a configuração que eu falei. Mas a condensadora de 30.000 suporta essa configuração e trabalha muito bem, tá bom? Se você precisa de um orçamento, pode mandar um e-mail pra nós que é lfbrme.gmail.com.br Ou uma mensagem no WhatsApp, no número 1199-4004-372. Obrigado, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí